Como ficar perfumado sem usar perfume? Parece impossível, mas não é. Eu super torcia o nariz pra esses sabonetes Alma de Flores. Não sei por que, achava que por ser uma coisa assim mais de antigamente, o cheiro não era bom. E agora eu tô viciada, até abandonei o meu sabonete preferido que é o Dove pra usar esse aqui de tão cheiroso que ele é. Você sai do banho com a pele muito cheirosa, sem muita necessidade de passar perfume, sério, experimenta. Saiu do banho e quer se perfumar ainda mais? Super indica esses olhos da marca Sacrato, gente. Esse aqui, ele tem o cheiro do Scandal by Night, de John Poulter. Gente, é um cheiro docinho tão gostoso, a pele fica tão macia, tão aveludada, tão gostosa. Você passa pós banho e fica muito bom. A pele não fica pegajosa, não fica melequenta, até porque eu detesto isso, mas fica extremamente cheirosa. Mesmo depois do óleo, se você quiser se perfumar ainda mais, vale a pena você conhecer o hidratante da Nuan Cielo, gente. Não tem só esse, tá? Eu escolhi esse aqui porque tem sido meu favorito nos últimos dias. La Hermosa é inspirado no La Panthère da Cartier, que é um cheiro muito sofisticado, muito glamuroso. E deixa a gente com a sensação de que passou um perfume bem caro, mas é baratinho lá no site. Outra opção de hidratante perfumado é esse aqui da In The Box. Tem diversas fragrâncias com cheiro de perfume importado lá no site. Eles perfumam demais e é aquele hidratante que seca rápido na pele. Se você é tipo eu, assim, não gosta muito de pele pegajosa, gosta de hidratante que seca rápido, esse aqui é pra você. Se você prefere passar um hidratante importado, esse aqui do Alien eu super recomendo. Nossa, o cheiro dele é muito intenso, tanto quanto o perfume, sabe? Parece que você tá usando perfume mesmo. É muito gostoso. Não é barato, mas eu acho que vale a pena. Se quiser um mais em conta e que projete legal, se você gosta da vibe docinha, esse aqui de babaloo de uva é sensacional. O de morango também é muito bom, eu só não gostei do de tutti-frutti. Mas, gente, sério, fica um cheirinho bem gostoso na pele. Eu curti demais. E também não custa muito caro lá no Boticário. Mas se você quiser, corre logo, porque, ó, edição limitada. E pra evitar passar perfume no cabelo, eu tenho apostado nesses finalizadores. Esse protetor térmico aqui da Prohal, ele é surreal de cheiroso, gente. Nossa, às vezes você não passa nem pelo efeito que ele dá, embora ele seja top no cabelo. Mas pelo cheiro, né? A maluca do cheiro. Pensa primeiro na fragrância que vai deixar no cabelo. Mas, assim, muito bom. Eu fiquei chocada com a fragrância disso aqui. Mas lembrando que não é um perfume, tá, gente? Restaura, fortalece, condiciona. Ele tem várias coisinhas boas pra você passar no seu cabelo e tratar. Não somente perfumar. Esse livinho aqui, ó, finalizador, também é muito cheirosinho. Recebi lá da Dote Cosméticos e ele é da marca Probele. Muito cheiroso, deixou meu cabelo muito fácil de desembarassar e muito macio. E por último, quando o cabelo já tá seco, eu curto muito esse lixir aqui da Borabella. Porque, gente, muito cheiroso. Parece que você tá passando realmente perfume no cabelo. E não é. Você tá tratando, ó. Nutrição sem peso, disciplina antifreeze, enfim. Previne pontas duplas. Ele é pra tratar, mas perfuma também. Adoro. Se você não gosta de encontrar alguém por aí usando o mesmo cheiro que você, o que é muito difícil, vale a pena vocês experimentarem os perfumes da JA Essence de la Vie. É uma marca de perfume inspirado, mas eles têm perfumes inspirados em perfumes muito diferentes e caros. Que dificilmente você vai encontrar alguém que tenha esses perfumes. Esse daqui eu coloquei como número 1, Jardim Botanique. Ele é classificado como Eau de Parfum. Exala muito, fixou mais de 8 horas na minha pele. Mas a fragrância é leve, é uma fragrância fresca, é uma fragrância limpa. Que eu fecho os olhos e me imagino, sabe, no meio da natureza. Com árvores, uma brisa leve, assim, sabe, batendo no rosto. É um perfume muito aconchegante, muito calmaria. Que eu acho que dá pra presentear qualquer pessoa. E é super coringa, dá pra usar em qualquer ocasião. Qualquer clima, calor, frio, dia, noite, ambiente aberto, ambiente fechado. É um perfume que dificilmente vai incomodar. Apesar de projetar bastante, a fragrância é delicinha. Outro cheiro que me chamou muita atenção foi esse aqui, Bad Girl. Muita gente vai ler e vai achar que ele é inspirado no Good Girl Carolina Herrera. E não, não é. Gente, eu vou deixar passando na tela os perfumes que eles se inspiraram, tá? Esse aqui já é mais encorpado. Ele me lembra um pouco até de maquiagem. O que me faz pensar em uma menina bem vaidosa se cuidando, sabe? Uma pessoa que acabou de sair do banho, cuidando do cabelo, da pele. É uma vibe bem, assim, patricinha. Muito gostoso, também exala bastante e também fixou mais de oito horas na minha pele. Se você curte essa vibe de pele limpa, por mais que você esteja andando o dia todo na rua, já esteja no final do dia, você suada, se sentindo suja, mas você quer exalar cheiro de quem acabou de sair do banho, vai nesse aqui. Gente, esse perfume é isso. Parece que você já nasceu com a pele limpa, parece que você exala aquele cheiro de quando você acaba de sair do banho e você abre a porta do banheiro, sabe? Vem aquele cheiro maravilhoso de quem acabou de tomar um banho muito gostoso, com shampoo muito cheiroso, com sabonete muito cheiroso. É um cheiro mesmo de pessoa vaidosa, de pessoa que se cuida, sabe? Muito gostoso. Também é uma fragrância leve que eu consigo imaginar a pessoa usando no calorão do Rio de Janeiro, sabe? Sem incomodar ninguém. Pelo contrário, é o tipo de fragrância que as pessoas sentem e querem comprar também. É bom, gente, ter esse tipo de fragrância na coleção, né? Tá no corre-corre, quer passar um perfume, mas não quer escolher muito, não quer pensar muito qual perfume combina. Vai nesse aqui que dificilmente você vai errar, porque na minha opinião ele combina qualquer ambiente. Existem várias fragrâncias diferentes lá no site JA Essence de La Vie. Vale a pena vocês conferirem. Gente, quem quiser pagar mais barato, é só usar o meu cupom de desconto Luma5. Até o próximo vídeo. Atualizando vocês de novidades docinhas que chegaram aqui na minha coleção. Chegou esse daqui, gente, que é um Body Splash Sweet Lollipop. Ele tem cheiro de pirulito, é da marca Formando Nuvens, e vocês encontram lá no Shopping. Eles classificam como Body Splash, vem 60ml, porém, pra mim, de Body Splash não tem nada, porque eu achei bem forte, parece perfume. Uma delícia, na minha opinião, o que mais se destaca é a uva. Uma uva bem docinha, bem melada, bem caramelizada, sabe? Hum, muito bom. Virou um dos meus favoritos. Outro que muito me surpreendeu foi esse aqui, Sweet Cake. Quando eu olhei assim, eu achei que ele fosse ter cheiro de morango. Acho que foi porque eu vi esse morango aqui na embalagem. Mas, gente, pra mim, é uma explosão de caramelo com doce de leite. Nossa, muito bom. Lembra realmente cheiro de bolo com bastante recheio e bastante cobertura. Também não acho que parece um Body Splash. Parece um perfume até bem forte, sabe? Muito gostoso, bem caramelizado. Isso aqui no friozinho, hum. Outro que eles me enviaram é o Sweet Cotton. Sweet Cotton, gente, nada mais é do que cheiro de algodão doce. Eu acho que ele puxa, sim, pra um lado morango. Mas um morango bem gostoso, bem suculento, que dá água na boca. Achei uma delícia. E bastante caramelo também. Tanto que lembra, sim, algodão doce. Muito bom. Esse aqui, Sweet Flan, ele é bem cremoso. De todos, é o mais cremoso mesmo. Ele lembra realmente pudim. Uma delícia pro frio. Eu acho que ele vai ser sensacional. Estou esperando aqueles dias mais friozinhos aqui em Teresópolis pra usar. Porque parece ser do tipo que gruda nos lençóis, travesseiro, sabe? E é um cheiro bem gostoso. Não é enjoativo. Por último, porém, foi o que eu mais fiquei, assim, animada pra experimentar. Foi o Sweet Doll. Sweet Doll tem cheiro de boneca nova. Acho que vai muito na vibe também. Sandália Melissa, sabe? Tem cheiro daquelas bonequinhas que a gente acabou de comprar e tirar da caixa. Uma delícia. Muito bom. Muito minha vibe, né? Quem me conhece sabe que eu amo esse tipo de cheiro. E ele também, assim como todos os outros, não parece body splash. Todos eles parecem perfume. Todos são de 60ml. Isso aqui é de plástico, ó. E eles classificam como body splash. Mas não parece body splash. É bem mais fortinho. Adoro.